Tudo bem? Prentes e costas. Posso mostrar-vos? Posso mostrar-vos ou há algum problema? Não, não, não. Não, não. Não? Não. Então não há problema. Eu gravo só a carne para vocês carregarem. Não, não se preocupe. Não se preocupe. Ele é complicado. Não, não é nada tão... Não, não é nada tão... Não, não se preocupe. Sr. Ravel, se ele é verdade, o que é português é bom. É isso mesmo, o nosso presentinho, a produção nota, a nossa cinza daquele presente, o Papa Negra, de Santa Clara. Agora aqui um momento de silêncio para este show à mesa. À seguida vamos levar o chantal. Diga. À seguida vamos levar o chantal. Ah, não, já não. Se faz de falta, e este acento aqui vem na minha cabeça, já viu. Depois, se pegar no outro, já no acento é igual. Não, já no acento é igual. Não, já não é igual. Bom chefe, para fambear que tipo de bebida usa, se faz sabor. Era o que eu estava a dizer, Sr. Luís, isto é um segredo da casa. É gasolina de avião, como o chefe disse. É um flammejador próprio, criado aqui na casa. É um flammejador próprio, autorizado para carnes, como flambar marisco, como flambar outras coisas. É um flammejador de carnes. E esta aqui, não há qualquer problema para vocês consumirem, que é um ponto bastante importante. E aqui, continua sempre a sair, não é, chefe? Chefe, você vai cortar isto à mesa? Eu vou cortar isto à mesa. Olhem para isto, o que é que nós temos aqui, meus amigos? Duas carnes incríveis e maravilhosas. Temos aqui, um bico, o nosso bico, o aguiú e depois o bico-cobre. São a mesma raça, esta criada em Portugal e esta criada na Ilha Tardimena, na região do Ovo, com uma particularidade, com uma coisa incomum. Esta é exclusiva nossa e esta é a produção nossa. Olhem só, que maravilha, coisa incrível, única, espetacular família. Não se esqueçam bem onde aí, a nota mais importante, aquilo que melhor vocês podem fazer, a partilharem, a divulgarem pelo mundo todo, tudo aquilo que nós fazemos nesta incrível, maravilhosa casa que é. Esta casa, são os nossos filhos, é um filho para nós. Nós vimos esta casa crescer, vimos esta casa dia para dia, sempre a evoluir, e a quem temos que agradecer a todos vós que estão desse lado e a todos vós que nos visitam. Olhem para este assunto, que dispensam qualquer apresentação, diretamente as nossas quintas para a vossa mesa. Então, agora Maria, vamos terminar um bocadinho, vamos cortar esta carne ali, e como sabem, a privacidade de todos vocês é muito importante, vamos fazer um videozinho para esta família que veio diretamente de Angola, para comer esta carne aqui nesta casa.